Os reis magos foram lá, viados pela estrela, foram levar a oferendas, a oferentes, a unir-real, os espíritos. Então tiro eu. Posso tirar uma fotografia? Olá, queres? Se é um braço de distância, não há uma frente. Braço de distância, como assim. Há uma frente. Se é uma coisa mais difícil. Os reis magos já vão aos caminhos de Cusete. Já vão aos caminhos de Cusete. Hoje está a gloria, e não é o banho da estrela, retolou o mundo a lumbia. E do céu é uma estrela. Amém. 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 Amém.